Fala pessoal, mais um Domingão comentando comentários. E o primeiro comentário é do Janil Fernandes. Ele comentou no vídeo projetos prontos para corte a laser, parte 1. Ele perguntou, oi, funciona na CNC com fresa ou só no laser? Janil, obrigado pelo seu comentário. Eu pesquisei e não encontrei ninguém que utilizasse o laser GRBL na CNC com fresa, na Halter. Mas eu acho que talvez você possa fazer um teste, faz um teste com cuidado. Mas, via das dúvidas, eu pesquisei alguns sites gratuitos que o pessoal baixa vetor e baixa arquivo para corte e para usinagem na CNC, na Halter. Que é o amede.com, é A-M-E-E-D-E. Está aparecendo aí embaixo para vocês, amede.com. O segundo é o vectorsart.com. Está aparecendo aí também, vectorsart.com. E o terceiro, que eu acho que foi o que eu achei mais interessante, é 3x.co. Não é com, é co. Do jeito que está aparecendo aí na tela. Beleza? Dá uma pesquisadinha lá, porque nesse último mesmo aqui que eu falei, eu vi algumas caixinhas, vi alguma coisa. Então, se você não conhece, fica a dica aí. Agora, eu não vou saber te dizer se dá para usar o laser de RPL na CNC, Halter. Só cuidado para não explodir sua CNC. Valeu, hein? E mais um comentário do Janel Fernandes. Manda. Oi, cara. Eu montei uma CNC a laser. Como que o teu laser corta se é de 5.5? O meu é de 30 e não corta. Seria a configuração, é kkkkk. Já fiz de tudo. Eu acho que você deu, foi várias passadas ali. Kkkkk. Oi, Janel. Valeu. Então, cara, a gente faz o corte com duas passadas. A gente coloca de 180 a 200 milímetros por minuto e potência no máximo. Beleza? Agora, a altura em relação à altura do laser, do canhão ali, da saída do laser, em relação ao material, conta bastante. Beleza? A gente vai tentar fazer um vídeo mostrando a diferença que dá. A gente aumentando, às vezes, 2 milímetros, 3 milímetros do laser em relação ao material. E também, ó, muito importante. Tem uma tela para fazer o corte, tá? Para o laser passar e não queimar embaixo. A gente vai fazer sexta-feira que vem. Vamos ver se a gente consegue subir um vídeo falando só sobre isso. Quem sabe não auxilie a você e outros aí que estão com dúvida. Próximo comentário. Foi do Anderson Marques. Ele comentou no vídeo Sem Compressor, Pistola de Pintura para o Viseador Elétrica. Ele falou, seria possível usá-la em limpezas de peças metálicas, arma de fogo para a remoção de querizane? Então, Anderson, valeu pelo seu comentário. Cara, eu dei uma pesquisada para ver como funciona a limpeza de armamento, essas coisas assim. Não encontrei nada no uso do compressor. Vai ver que a pesquisa que eu fiz não foi o suficiente, né? Mas eu vi que usa bastante produto. Às vezes usa WD, tem alguns produtos para não oxidar, escova. É bem complexo, né? É um assunto interessante, mas eu não conheço. Agora, se a ideia é pulverizar material, sim, vai dar certo. Agora, se a sua ideia é apenas usar ela como um bico de ar, né? Que dá para usar também, ela em vazio, ela vai só jogar o ar. Funciona. Claro que não é igual um compressor, mas funciona, sabe? Se você tiver, vamos supor, o chão sujo, estou na oficina com um monte de cavaco de madeira e eu ligar ela só o ar, ela vai empurrar tudo esse cavaco. Agora, eu não sei se vai ser o suficiente esse ar para fazer a limpeza, pelo que eu entendi, né? Usar como bico de ar. Mas vai funcionar. Claro que não como compressor, né? Mas o negócio é bem útil, bem potente. Show de bola. E o comentário é do Snake Gamer. Essa agra aguenta limpeza de estofado? Então, cara, pelo seu comentário, eu vi o tempo ali que você falou que vai utilizar. Eu acho que por mais, seja uma boa ferramenta, mas é de baixo custo, não tem seus limites. Eu acho que 20 minutos seguido, você ficar com ela lá trabalhando, quando ela está em vazio, ela vai embora até esgotar a bateria. Só que quando você exerce um pouco de pressão nela, a bateria vai esquentando, né? Ela parece que vai forçando mais a ferramenta, vai forçando mais o motor, exige da ferramenta, e essas baterias são meio ruinsinhas. É onde eu sempre falo que tem o limite que a gente tem que respeitar ali. Às vezes, se a gente pegar uma broca, uma broca um pouquinho maior, para fazer um furo numa madeira, vários furos, ela já aciona, ela para de funcionar. Então, eu acho que talvez você vá passar um pouco de raiva com ela, sabe? Apesar de, em minutos, não ser muito durante o dia, agora eu não sei se vai dar certo você fazer essa limpeza, usar ela com uma boina, não sei, durante 20 minutos com ela acionada. Aí eu acho que você teria que investir em uma ferramenta um pouquinho melhor. Um passo, na minha opinião, na nossa humilde opinião, depois dessa aqui, tem essa lit aqui. Ela demora mais para desligar, mas também não é muito diferente. Beleza? Qualquer coisa, eu vou deixar o link dessa lit, tá bom? Que é vendida pela loja do mecânico. A Agra, a gente não está encontrando um link legal, que é na Shopee, às vezes tem no Mercado Livre também, mas ultimamente o preço não estava muito legal, deu uma subidinha. O pessoal começa a procurar, aí eles vão lá, já mexe, altera um pouco o valor. Ou você, ir para uma ferramenta mais robusta, né? Aí você não vai ter problema com bateria. profissional, dá em. Essa aqui você com, com uma bateria, você já resolve, né? Só que você tem que, no fim do dia, colocar ali para carregar, talvez. Essa aqui mesmo, passa uma semana, na oficina, sem carregar. A bateria já está há cinco dias já na oficina, e olha aqui. É, essa vai, essa vai durar mais de uma semana. Próximo comentário. É do Aaron Rubner. Ele comentou no vídeo, como fazer pé de elevação para a gravadora laser, site grátis. Já vou. Ele falou, e não fica sambando não? Ele quer dizer que, tipo, se na gravadora laser com o pé de suporte, a gravadora não fica... Então, os pezinhos que ele está falando, é esses aqui, tá bom? Tem várias medidas que a gente utiliza aqui, e ele é fixado. No caso dessa aqui, que é a Scoop Fun, ela já tinha o furo aqui na base. Agora, a Flying Bear, que é a outra que a gente tem, não tinha o furo. A gente pegou uma broquinha, a espessura do parafuso, furou, então quando a gente troca os pezinhos, a gente põe um parafusinho aqui, fica show de bola. Esses parafusos aqui, são de 4.2, milímetros, e de cabeça flangeada, segura bem, fica bem legal, e não fica sambando. Próxima pergunta, diretora. É do vídeo Prateleira Decorativa, feito de madeira. Tenilson Nascimento Melo Comer. Gostei do seu trabalho, parabéns! Já me inscrevi e salvei esse vídeo. Dava para mandar as medidas? Sim! Dei um like, porque você mereceu. É, isso aí. Legal, valeu, hein? Denilson, né? Denilson, obrigado aí pelo seu comentário. Olha, é um vídeo bem antigo aqui do canal já, mas a prateleira está aqui, essa prateleira é do Rufinho, fica no quarto dele. Por acaso, a gente ia mudar ela de lugar, aproveitamos, já tiramos ela ali para te mostrar. Então, mais de pertinho aqui, passa as medidas, segura aqui para mim, filho. Anota aí, hein? De largura, todas elas estão com 8,5. Não influencia muito, entre 8 e 9 vai ficar bem legal, mas essa aqui está com 8,5 na largura aqui, tá bom? Segura, filho. Ó, a maior está com 65, 65 cm. As duas aqui do meio, que são as médias, estão com 43 cm. E as menores, que são as das pontas, estão com 30 cm. Beleza? Anotou aí? A parte da frente, segura assim para mim, filho. Ó, a parte da frente, essa prateleira aqui, ó, de cima, é, ela tem 20, tá? Ela é uma, tipo uma meia lua aqui, ó, a do meio. 38, de comprimento, e 12 na largura. Aí eu fiz um detalhe aqui nas pontos. Essa parte aqui dá para você alterar, beleza? E fiz essa de baixo, um pouquinho maior que a de cima. Para dar um, dar um detalhe, ficar diferente, tá? Mas você pode pegar aí o material que você tem. Na verdade, essa de baixo, e essa de cima, era um círculo, e eu peguei esse círculo, e não dividi ele no meio. Dividi uma parte menor, coloquei em cima, e a parte maior embaixo. Sem ficar mais fácil. Beleza? Então você faz um círculo, tira uma parte menor, põe em cima, e a parte maior embaixo. que na verdade eu segui, segui meio que, quase que na linha aqui da do meio. Beleza? E aqui foi feito colagem, mas antes eu fiz um rebaixo com a tupia, para dar esse detalhe aqui, como se fosse um ripado, né? E tingi com tingidores de duas cores diferentes. Eu não me recordo agora, mas um bem escuro, tipo um betume, e um parecido com cerejeira. Beleza? Que é a mesma coisa que usa para tingir verniz. Então, Denilson, esses aqui, é os tingidores que a gente usa. Tem esse da Farben, que é bem legal, esse aqui é diluído com tiner. Beleza? Esse é bom, é um pouquinho mais caro, e você encontra em várias cores. Tem mogno, tem cerejeira, aí você escolhe. Dura bastante. O segundo, é esse daqui, veladura. Beleza? Esse aqui é um betume. Betume, esse é bem escuro, que é esse aqui. A gente diluiu ele, eu acho que até misturou um pouco. Faz uns testes aí, que você vai ver que dá para pegar uns tons bem legais. Beleza? E qualquer coisa? Vai nos comentários. Vai nos comentários, que a gente vai lendo, e na medida do possível, a gente vai trocando uma ideia aí, e se ajudando. Agora é a parte do vídeo, onde a gente dá dicas de dois canais de fora do Brasil. A gente costumou falar que são canais gringos. E o primeiro é o Gonzalo Ré. Na verdade, ele é espanhol, é do Uruguai, então acho que é Gonzalo Ré. É muito legal, muito legal. É um marceneiro, manja muito de uns encaixes, o trabalho dele é bem limpo, usa bastante ferramenta manual, faz uns gabaritos aí legais para trabalhar na serra de bancada. Está aparecendo aqui na tela para vocês. Dá uma passadinha lá que compensa. É bem legal, muito interessante. Se inscreve. E o próximo é Mini Bricks. Está aparecendo aí na tela, ele faz uns dioramas, muito legal. Muito legal. É do Reino Unido. Do Reino Unido. Tem um que ele faz, que é uma floresta, está inundada, e que tem um tubarão nadando. Muito legal. Está aparecendo aí a tambilinha do vídeo. São trabalhos com resinas, que são obras de arte. Obras de arte em quadradinhos. Vai lá que você vai gostar. E agora é a hora do abraço para os inscritos. E o primeiro é o Pedro Federici. Já um inscrito bem antigo aqui do canal. Já é nosso amigo, colega, parceiro, tudo que é possível. É, estamos juntos, Pedro. Ele também mandou um kit de elétrica para nós. Esse alicatão aqui é muito bom, mano. É muito bom. Valeu, Pedro. Estamos juntos. E o próximo abraço é para o inscrito Evaildo Rezende. Evaildo, muito obrigado aí por estar sempre comentando, assistindo os nossos vídeos. É muito importante para a gente. E mais uma vez, a gente quer mandar um abraço para o velho Lobo Solitário. Isso aí, Lobo Solitário. Isso é demais, isso é demais. Estamos juntos sempre. E o próximo abraço é para o Rocha, Rocha Kong, que às vezes comenta três vezes no vídeo. E é legal que a gente fica conversando, às vezes muda até de assunto do vídeo. Mas continua aí, que é muito legal. E o último abraço vai para o Wagner Gilberto, que está sempre aqui com a gente. Ó, o Wagner, o Wagner comenta em todos os vídeos e ainda está dando umas ideias legais aí. Tanto que ele deu uma ideia de a gente fazer um vídeo só de acabamento. e a gente já separou algumas peças. Está aqui, ó. Para a gente fazer acabamento, não só nessas peças, como talvez falar de um acabamento aí para uma peça que vai no banheiro, uma peça que vai ficar exposta ao sol e chuva. Beleza? Então, Wagner, valeu pela ideia aí. A gente vai ver se prepara esse vídeo já para essa quarta-feira agora, próxima quarta-feira. A gente está no domingo, né? Acho que vai dar um vídeo bem legal. E agora, dicas de canais brasileiros e que também são nossos colegas. Isso aí. Qual que é o primeiro? E o primeiro, o aprendiz de marceneiro oficial. Isso aí. É o Lourival. Vai lá que tem muita coisa legal. Dá para você aprender, dá para se divertir. Lourival é show demais. E a segunda dica de canal nacional, que é de amigo aí, é o Marcenaria Criativa, do Marcelo Messi. Está aparecendo aí, ó. Dá uma passadinha lá que tem muita coisa legal. Tamo junto, Marcelo. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação do vídeo dos acabamentos. Isso, é mesmo. Compartilha esse vídeo para alguém aí do grupo da família, sei lá, mas deixa o like. E tamo junto. E vai deixando o comentário aí que a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau.